O Edgar é um brincador profissional. Ele é arquiteto urbanista e ele dedica sua trajetória a mobilizar crianças, jovens e adultos desenhando e aplicando gincanas e ações coletivas que desembocam em pequenas revoluções comunitárias. E se construir um mundo dos nossos sonhos pudesse ser rápido, pudesse ser divertido e a gente não precisasse colocar a mão no bolso.